A Polícia Militar desenvolveu um aplicativo para o atendimento de emergências de pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ele já está disponível para os sistemas Android e iOS. A pessoa com o seu aplicativo irá se cadastrar e esse cadastro irá ser checado com o banco de dados do Tribunal de Justiça. Ao acessar o aplicativo, é só apertar o botão de emergência para que a ocorrência seja gerada. E na sequência, uma viatura da Polícia Militar vai até o local para conter o agressor. É importante ressaltar que o telefone de emergência 190 continua disponível para todos. A PP SOS Mulher é a Polícia Militar e você conectados por um mundo melhor. Polícia Militar. A Força Pública de São Paulo.